E nesse vídeo, a minha opinião após um mês com o super lançamento Galaxy Watch Ultra Na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos Telegram, WhatsApp, com promoções em smartwatch, inclusive tem um grupo novo Tá aí embaixo pra vocês, além do link do meu novo canal, se você não conhece, dá uma olhada por lá Bom, vamos ao que interessa Será que vale realmente você pegar toda essa grana e colocar nesse smartwatch Um smartwatch que vem pra competir diretamente com o Apple Watch Ultra Apesar deles funcionarem com sistemas diferentes Bom, vamos ver se isso faz sentido, você colocar toda essa grana nesse modelo aqui Pra quem não sabe, esse aqui é o top da Samsung Não tem nada acima desse produto atualmente Então eles vieram com um projeto novo Um projeto aí pra bater realmente nessa tecla do Ultra Que é uma coisa que a Apple fez muito bem Um produto que foi muito bem aceito E aqui eles tentaram fazer algo parecido E eu vi que a galera curtiu, no geral foi bem recebido também No caso do Apple Watch, obviamente só funciona com o iPhone Aqui ele só funciona com o Android E isso é uma estratégia, na verdade, do Google Que é dono do RLS Que é o sistema que roda aqui Que tem a Play Store e tal Então é uma estratégia pra funcionar somente com o Android Lembrando que antigamente, até o Galaxy Watch 4 Funcionava com o iPhone também Depois que eles mudaram aí a estratégia Foi uma coisa que muita gente não gostou Então esse produto aqui, ele utiliza o mesmo hardware Do Galaxy Watch 7 Ou seja, o mesmo processador, memória RAM e tudo mais Então você tem aqui um processador novo com 5 núcleos Um núcleo dedicado somente ao desempenho E aqui você tem bastante desempenho Ele roda aí o RLS 5.0 Muito fluido, muito bem feito 2GB de RAM 32GB de memória interna pra músicas e apps Muito bom Tem aqui NFC que funciona no Brasil via Samsung Pay GPS Um GPS com banda dupla Vários sistemas de posicionamento É tanta coisa Espero não esquecer de alguma coisa Porque é um relógio com muitas funções Muitas funções Mantenha aqui a bioimpedância Nos botões laterais Você tem aqui uma tela OLED incrível Com Always On Display Brilho automático Tela 60 Hz Proteção Safira O acabamento dele é diferenciado Porque essa peça aqui é em titânio Embaixo também E aí você tem em volta aquele plástico reforçado Já que ele tem a certificação militar bem robusta Aguenta a pancada Aguenta temperaturas baixas, altas, umidade E assim vai O outro diferencial dele Que por exemplo o Galaxy Watch 7 não vai ter É a resistência a altitudes Então A grandes altitudes Então ele aguenta até 9 mil metros Se não me engano E também Ele tem um recurso que o Galaxy Watch 7 não tem Que é o seguinte Você arrasta para baixo aqui Aperta o botão desligar E tem aqui a sirene Então você tem esse atalho aqui Bem interessante O que é essa sirene? Ela pode ser ouvida até 180 metros de distância A ideia desse relógio é ser um relógio Para um uso mais radical Então sei lá Vou escalar uma montanha Cair num buraco lá Estou travado Não consigo sair Eu aciono a sirene Se vocês estiverem em algum grupo As pessoas podem voltar e tentar me ajudar A sair de lá Um exemplo só Então é para isso que serve Bem interessante O que mais que tem bacana aqui? Espero não ter esquecido de nada realmente Mas é basicamente isso E você tem o GPS 20% melhor em relação à geração anterior Sensores novos Eles não mudam tanto em relação ao Galaxy Watch 6 Não são tão melhores assim Mas são sensores novos e trazem uma IA nova E essa é a grande novidade Então é uma IA que fica analisando o seu treino Sua atividade física Sua saúde Vai dar dicas, sugestões, melhorias E assim vai Bacana Mantém o ECG, pressão arterial E o sensor de temperatura A pulseira é algo exclusivo desse modelo E foi uma coisa que eu gostei bastante O design é parecido com o Apple Watch Mas eles fizeram um pouquinho diferente Você pode ver que esses buracos aqui são um pouco tortos Justamente para ficar um pouco diferente lá do Apple Watch Esse passador aqui é incrível É um sistema duplo Uma peça muito bonita Uma peça parece em aço inoxidável É um negócio assim espetacular O fecho é no mesmo material com o logo Samsung Essa trava dupla aqui que ficou espetacular também Então você nota que nos detalhes o produto é impecável A pulseira para mim é um ponto bastante forte Não só nessa parte Mas na parte de travas Finalmente a Samsung colocou um sistema de travas decente Nas gerações exteriores O 6 e o 5 Até o 7 Que não é a geração anterior Mas é um modelo abaixo Você tem um sistema que funciona bem Mas não é o melhor dos mundos O melhor dos mundos é isso aqui Sistema triplo de travas Interno Tudo em metal Aqui também em metal Então é um negócio robusto Vai durar Quando você trava aqui Você percebe que o negócio é de qualidade A trava é muito forte Muito boa Então aqui eles acertaram Espero que em uma próxima geração do Galaxy Watch O Galaxy Watch 8 Ele tenha esse sistema aqui Que é o melhor Sem dúvida E fora os três botões que eu gostei bastante Isso aqui é muito prático Esse botão central aqui é incrível Para mim isso aqui fez muita diferença Então ele deixa como padrão os modos Mas você pode colocar outra função se você quiser Então ele já abre direto os modos Que normalmente você usa bastante Você pode configurar aqui os modos Muito prático Isso aqui realmente é uma onda roda Fora os atalhos que você tem nos botões Quando você coloca o relógio no pulso Aqui é uma grande surpresa É um relógio grande É um relógio mais pesado Que o normal Do smartwatch que eu mostro para vocês É um relógio que Basicamente é o que o Apple Watch Ultra entrega Um relógio pesado Um relógio grande Não é todo mundo que se acostuma Não é todo mundo que gosta E é incrível Mesmo ele sendo grande Um pouco mais pesado É um produto que tem um conforto Muito bom Muito bom Uma ergonomia impecável Encaixa aqui no pulso É espetacular É claro Para quem já está acostumado Com relógios um pouco maiores Um pouco mais pesados Acostuma mais rapidamente Foi o meu caso Para você que é novato nisso Normalmente usa relógios mais leves Menores Vai estranhar Mas acostuma com os dias Sem nenhum problema também Então o produto veste muito bem Muito confortável Muito ergonômico Nessa faixa de preço Se não for o melhor É um dos melhores Sem dúvida É impecável mesmo E a gente entrega uma tela Absurda Qualidade Insana Muito boa E ela tem aquele recurso Igual do Apple Watch Ultra também Que a tela fica vermelha Quando está muito escuro o lugar Quase não tem iluminação em volta Ela fica aquele aspecto vermelho Justamente para você ter Uma visibilidade ainda melhor Tudo voltado realmente Para um uso mais extremo Para um uso mais radical É o foco desse smartwatch E tem esse recurso também Então não tem o que falar A experiência aqui é absurda Então acho que deu para entender Que é um relógio diferenciado Nessa questão do uso mais radical Do uso mais avançado É um relógio que vai ter Os mapas offline Mapa de retorno Então para você que vai estar Em um lugar mais remoto Você consegue se localizar Pelo relógio Sem nenhum problema Ele tem a certificação 10 ATM Que você pode nadar à vontade Mergulhar Muito resistente Quanto a isso também Então realmente O foco dele é esse uso Mais agressivo Mais avançado Mais radical Que o Galaxy Watch 7 Não é feito para isso Ele até resiste bem Mas não é exatamente Feito para isso Esse aqui realmente tem Esse uso mais radical mesmo Então não é para todo mundo Lógico Tem aquela pessoa Que vai comprar pelo estilo Aí é outro papo Depois eu comento Essa questão Mas em termos de treino Atividade física Para quem está disposto A gastar uma grana boa É um relógio que vai atender Super bem Você não vai ter os melhores Sensores do mundo Marcas focadas nisso Como Polar Garmin Vão ter sensores Um pouco melhores Mais precisos Porque são marcas Que realmente Elas focam 100% Ali no treino Atividade física Basicamente é isso Aqui você tem um misto É um produto Que tem um foco maior Nisso, claro Mas é um produto Que tenta agradar Mais usuários Com a loja de apps Com outras funções É um pouco diferente A proposta Apesar Nesse modelo específico Ser mais focado ainda Nessa questão De treino Atividade física Mas aqui entrega Tudo o que você quer Treino trabalhado Treino de força Mapa ali Do seu treino Enfim Criar os templates De treinamento Tudo isso está Disponível aqui E é o que a gente espera Em um relógio como esse Mas para mim O grande diferencial De um modelo como esse Um Galaxy É o sistema Então você tem o RLS Uma Play Store E com esse sistema Você pode baixar WhatsApp, Gmail Spotify Navegador web Entre vários outros Apps interessantes Isso aqui é uma experiência Muito legal E aqui você tem O melhor do RLS hoje Porque é o hardware Mais potente Que eu já testei E o RLS mais atual Então ele é bem fluido É muito minimalista Muito bonito Você pode responder Notificações Mandar áudio WhatsApp É incrível A experiência é ímpar Aqui os atalhos Tudo personalizável Como é o RLS atualizado A One UI atualizada Então você tem ícones novos Animações novas Ficou tudo muito bonito Muito legal Como falei Tem os atalhos aqui Você tem NFC Tem assistente Você pode escolher O Google Assistente Você pode escolher Alexa Enfim O que você achar melhor E aqui As funções No geral Que vem no smartwatch Tem bastante coisa Lá no review Eu mostro em detalhes Todas as funções Só mostrando para vocês Por cima aqui Que é um sistema Muito completo É um dos melhores Do mercado Hoje é um sistema Que está praticamente Ali do mesmo Quase do mesmo nível Do Apple Watch Do Watch OS Para mim Está em um nível Quase 5% abaixo Eu acho que O que deixa Um pouquinho a desejar A questão da loja A loja não é tão grande Quanto do Apple Watch Mas isso Com o tempo Vai mudando Está melhorando Mas o sistema Em si Está muito próximo Do que você tem Hoje no Apple Watch Realmente A Samsung Finalmente chegou Nesse nível E é bem legal Bom Só para encerrar aqui Questão de bateria Certificação Já comentei A 10 ATM Nada à vontade Bateria Dois dias Ou dois dias e meio Mais ou menos Por aí Dependendo do uso Se for um uso Mais intenso Mais agressivo É um dia Um dia e meio Mas dá para chegar Mais do que isso É um relógio bom De bateria Por ser um top De linha E para fechar Vale a compra Ou não vale a compra É um dos melhores Smartwatches Que eu já testei Eu sou bastante fã Do Apple Watch Para mim Era difícil um modelo Que realmente passasse ele E hoje O Galaxy Watch O Ultra Está em um nível Muito parecido De um Apple Watch Só que funciona com o Android É o Ao contrário Do Apple Watch Funciona com o sistema Da concorrência Então às vezes O cara tem um iPhone E usa Apple Watch Mas quer um Galaxy Watch Você vai ter que usar Um Android É isso E aí já recomendo Que você vá direto Para um Galaxy Watch Galaxy S Alguma coisa S23 S24 S29 Enfim Porque aí é a melhor Experiência Do mundo Esse smartphone Funciona bem Com qualquer Android Mas com o Samsung Você tem uma experiência Um pouquinho melhor ainda Fica uma experiência Perfeita Então é isso É um modelo Que vale bastante a pena Gostei muito dele Foi um dos melhores Que eu vou ter Seu até hoje Incrível É bem caro É bem caro Mas o Apple Watch É mais caro ainda Então Dentro dos smartwatches caros Ele traz um custo-benefício Muito legal Muito legal mesmo Então para mim Esse smartwatch vale a pena Para aquela pessoa Que busca esse uso Mais intenso Mais radical Como já disse Ele vai ter funções Muito avançadas E muito boas Para treino diário Excelente E pelo estilo Tem aquela pessoa Que compra pelo estilo Gosta do visual Não está nem aí De gastar a grana Que eles cobram E quer pelo estilo Vale a pena também O relógio é muito bonito É muito legal É presença É bem interessante E vale a pena sim Beleza? Links aí embaixo Eu fico por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo